Vamos virar a chave agora para falar da outra semifinal da Copa do Brasil, chamar a dupla Bruno Brás e Marinho Saldanha para conversar com a gente sobre Flamengo e Grêmio, e tem muita coisa para a gente conversar com esses dois. Bom dia, Bruno Brás, bom dia, Marinho Saldanha. Vou começar contigo, Brás, que é o mandante, o Flamengo, que está agitado toda a vida. Acabamos o programa ontem, logo na sequência estourou a notícia da treta entre Gerson e Varela. Queria que primeiro você comentasse um pouco dos bastidores disso para depois a gente entrar na sequência no grande jogo de daqui a pouquinho no Maracana. O que você sabe desse bastidor da treta, Brás? Bom dia. Bom dia, Marcelo, Perrone, Marinho. Pois é, os bastidores do Flamengo... Não param, né? Param, né, cara? Cada vez mais agitado. E, bom, foi exatamente isso. Um pouquinho depois do programa estourou essa nova polêmica, esse novo episódio de agressão nos bastidores do futebol do Flamengo, dessa vez envolvendo o Gerson e o Varela. Eu vou contar aqui um pouquinho os detalhes do que aconteceu. Como você bem falou, a gente trouxe alguns detalhes na sequência. Começou uma dividida entre os dois no treinamento. Dali se desenvolveu uma discussão. Depois que eles saíram do campo, a discussão se prolongou para dentro, internamente ali no Indurubu. E o Varela... Até a matéria que eu trouxe hoje mais cedo... O Varela é visto no clube como um cara discreto. E, apesar de andar mais com os gringos do elenco, ele costuma ser... As pessoas consideram ele um cara simpático com todas as tribos ali do elenco do Flamengo, mas é um cara discreto mais na dele, né? Segundo as pessoas que convivem ali no dia a dia, é um cara mais na dele. Então, surpreendeu, porque partiu dele ir para as vias de fato, né? A coisa estava ali mais numa discussão bem acalorada. E aí parte do Varela ir para as vias de fato. E ele tenta dar um soco no Gerson. O Gerson esquiva desse soco. E aí aplica o golpe que foi certeiro no nariz do Varela. As pessoas que testemunharam essa briga ficaram um pouco impactadas com a potência do soco do Gerson no rosto do Varela, que fraturou o nariz, né? As pessoas... Aqui tem uma gíria, aqui no Rio, falam muito isso. Não sei se é em outras partes do Brasil. Falaram, pô, o Varela ficou bem amassado. Foi a expressão que eu ouvi de gente dentro do clube. Então, assim, aí ele teve que ir para o hospital. E, enfim, aí ficou constatada a fratura. E ele indo a campo hoje, ele vai precisar usar uma máscara, aquela proteção facial. Para quem pode não saber, por exemplo, o goleiro Thiago Rodrigues jogou na passada do Série B pelo Vasco, ele jogava mais ou menos aquela máscara ali. O treino do Flamengo está acontecendo agora. Na verdade, começou às 11. Então, é bom ficar ligado, hein? Sempre ponto de atenção. Exatamente. Estamos aqui conversando. Eu estou aqui nas mensagens aqui, porque esse treino, ele vai... O Sampaoli, ele tem esse costume de dar um treino no dia do jogo, né? Como o Flamengo concentra no próprio Nindurugu, ele faz ali o último preparativo para o jogo. E esse treino vai definir se o Varela, de fato, vai ser relacionado. O Varela tem essa questão física, né? Do rosto de estar bem machucado. O Gerson já... Enfim, o Gerson, ele... A princípio, ele voltaria de suspensão, porque no jogo de ida contra o Grêmio, ele cumpriu a suspensão. Então, ele voltaria para ficar à disposição do Sampaoli. Então, em breve, aí, vai fechar essa lista de relacionados e a gente vai conferir se, de fato, os dois vão para o jogo. A gente está na expectativa para saber isso, porque a lembrança imediata é o caso do Pedro e Pablo Fernandes, que aconteceu há duas semanas, tá, gente? 29 de julho, o Flamengo contra o Atlético lá na Independência e o Pedro foi punido, ficou fora do jogo, né, Brás? Exatamente. Inclusive, um dos nossos materiais de ontem foi explicando um pouco isso, porque houve uma diferença de tratamento por parte do Flamengo em relação ao caso do Pedro para o caso de ontem do Gerson e do Varela. Para quem não se lembra, o caso do Pedro, o Pedro, primeiramente, o preparador físico, ele é desligado do clube. Isso menos de 24 horas depois dele agredir o Pedro. E, na sequência, existe uma série de situações que levam o Pedro a tomar um jogo de suspensão e multa. Nesse caso do Pedro, o que levou ele a tomar essa punição foi, primeiro, o fato dele se recusar a aquecer, motivo que gerou a agressão do preparador físico. E, na sequência, ele falta o treino da representação do elenco sem um aviso prévio. Ele vai fazer a apresentativa depois do treino, dizendo que estava com dores no rosto. A diretoria do Flamengo não engoliu isso muito bem e decidiu suspendê-lo de um jogo, jogo contra o Olimpia, ida, e aplicar a multa. Dessa vez, pouco tempo depois, o Flamengo emitiu uma nota oficial tentando minimizar a situação do Gerson e do Varela, dizendo que já tinha sido tratado eternamente. que os goadores interpretaram como algo normal dentro de um treinamento bastante intenso. A gente tem a informação que também a diretoria do Flamengo, dessa vez, prefere tomar, se for tomar alguma medida disciplinar, depois do jogo de hoje. Porque entende que se tomasse antes do jogo, poderia prejudicar o próprio Flamengo. Lembrando que, por exemplo, o Flamengo já não conta hoje com o Wesley, que está suspenso. Então, teoricamente, o Varela seria o titular hoje. E aí ele tem essa situação, ele está com o rosto machucado e tudo mais. Se não for o Varela, muito possivelmente vai ser o Mateuzinho ali no lugar. Já o Gerson, ele briga numa vaga ali no meio de campo, ali com o Alan, com o Thiago Maia. O São Paulo sempre faz um mistério na instalação, mas ele é um cara cotado aí também para começar jogando. Entendimento diferente de uma punição que a gente debateu aqui no dia de primeira. A gente também achava que tirar o Pedro do jogo, no qual ele não foi relacionado, era uma punição ao próprio Flamengo. Talvez mudou esse entendimento, porque agora é um jogo decisivo. Semifinal de Copa do Brasil, você tirar o Gerson, seria, entre aspas, também uma punição ao próprio Flamengo. Mas, evidentemente, isso gera um ruído na opinião pública e talvez no elenco, graças. Esse tratamento é diferente. Sim, e também tem uma opinião interna ali de... Aí é uma coisa bem quebrada, assim, que muita gente ali no Flamengo entende que, no caso do Pedro, o Pedro ficou passivo na situação e somente foi agredido. Ele não reagiu, ele não queria brigar. No caso do Gerson e do Varela, além de eles entenderem que discussões acaloradas acontecem no ambiente de clube, não só no Flamengo, que ambos quiseram brigar. Então, no entendimento deles, existe uma diferença nisso. E aí, cabe o pessoal aí avaliar se isso é um peso nessa decisão aí, nessa diferença de tratamento. Eu quero ouvir o Perroni e também o Marinho em saudade, evidentemente, sobre tudo isso. A gente só está trazendo primeiro o factual, a informação, para você entender o contexto. E aqui, mais uma informação que o próprio Braz já citou. Ele assina a reportagem junto com o Rodrigo Matos. O Flamengo vai decidir a punição do Gerson e do Varela depois do jogo de hoje contra o Grêmio. Ou seja, vai punir, mas só depois do jogo, porque entende que é um momento decisivo da temporada. E até a postura de comunicar foi diferente. Soltou uma nota oficial bem rápida, muito diferente do que aconteceu contra o Flamengo, contra o Pedro, no caso do Pedro Perdão, que demorou bastante até o Flamengo se posicionar naquele caso, né, Braz? E muito possivelmente, somente a aplicação de multa. Muito dificilmente eles vão aplicar uma suspensão de um jogo como foi com o Pedro. E em outras situações, não de briga, mas o Flamengo já tinha punido os jogadores com um jogo de suspensão. Teve o caso do Gabigol, que discutiu com o Marcos Braz e tomou um jogo de suspensão. Teve o Vidal, quando teve um ataque ali, meio que um chilique no banco de reserva no Campeonato Carioca, tacou a chuteira, não sei se vocês lembram desse episódio, foi punido com o jogo. E o Marinho, quando se recusou a viajar no jogo da Libertadores também, que causou uma discussão com o Sampaoli. Esses jogadores foram punidos com o jogo. Muito dificilmente já, são vários, serão. A tendência é que sejam somente punidos com multa. Obrigado.